Olá, aprendizes de algoritmos. Nas videoaulas passadas, vimos vetores e strings, que são vetores de caracteres. Em vários problemas utilizando vetores, precisamos verificar se um dado valor é ou não elemento do vetor. Ou seja, dado um vetor v de n posições, queremos verificar se o elemento k pertence ou não ao vetor. Veja, por exemplo, o exemplo apresentado na tela, com um vetor com 10 posições e queremos saber se um dado elemento pertence a esse vetor. E, em caso afirmativo, em qual posição ele se encontra. Por exemplo, 104 pertence a esse vetor na posição 3, enquanto 20 não pertence. Mas, este exemplo é bastante simples. Imagine agora que queremos verificar se um dado elemento pertence a um vetor com milhares ou até milhões de elementos. Precisamos de algoritmos para essa tarefa, destacando-se a busca linear ou sequencial e a busca binária. A busca sequencial, também chamada de busca linear, verificamos sequencialmente as posições de um vetor v de n elementos, uma a uma, até encontrar o elemento k ou chegar ao final do vetor. Notem que, se o elemento procurado estiver na primeira posição, temos o melhor caso possível e apenas uma posição será testada. Caso o elemento esteja na última posição, todas as n posições serão testadas. De uma maneira geral, esperamos que metade dos elementos acabem sendo testados. Esse algoritmo pode ser implementado de diferentes maneiras e com vetores de diferentes tipos de dados. Portanto, é essencial que você exercite a prática do mesmo. Dito isso, vamos ver um pequeno exemplo de busca em um vetor de inteiros. Nesse exemplo, temos as variáveis v, n e k para indicar, respectivamente, o vetor, o número de elementos do vetor e o elemento a ser procurado. Além disso, temos uma variável auxiliar i para percorrer os elementos do vetor e a variável posição para armazenar a localização do elemento encontrado, caso esteja no vetor. Percebam que posição foi inicializada com menos 1, justamente para indicar uma posição inexistente do vetor. Ou seja, estamos pressupondo inicialmente que o elemento não pertence ao vetor. Caso pertença, iremos atribuir o local do elemento para essa variável. Os valores do vetor são lidos por meio de um for e, na sequência, após lermos o elemento a ser buscado, fazemos um percorrimento do vetor utilizando um while, verificando se o valor em cada posição não é igual ao valor procurado. Caso seja encontrado, atribuímos a variável posição justamente o local onde o elemento foi encontrado. Percebam que se o elemento não se encontrar no vetor, a posição continuará com o valor de menos 1. Um problema desse código é que ele não é eficiente. Nós continuamos a percorrer o vetor, mesmo que o elemento já tenha sido encontrado. Assim, vamos melhorar esse código, interrompendo a busca quando o elemento foi encontrado. Isso pode ser feito com o código ao lado, em que interrompemos o while quando o valor procurado for igual ao valor sendo percorrido naquele momento. Nesse caso, como o while foi interrompido antes do final do vetor, a posição de i é menor que o tamanho do vetor e possui justamente a posição do elemento no vetor. Caso o meu vetor esteja ordenado, a busca pode se tornar ainda mais eficiente. Se temos o vetor que está aí na tela, por exemplo, e estamos procurando o valor 10, podemos interromper a busca logo depois de chegar no valor 12, pois o vetor está ordenado e todos os outros valores são maiores que 10. Usando uma busca sequencial, podemos fazer isso no vetor ordenado, usando um código similar ao apresentado na tela. Nesse código, percebam que interrompemos a busca ou ao chegar ao final do vetor, ou ao encontrar um valor maior que o procurado. Ao sairmos do while, basta verificarmos se paramos em uma posição em que o valor é igual ao procurado. Percebam que o custo médio de busca em um vetor ordenado é melhor que em um vetor não ordenado. Entretanto, o pior caso continua tendo o mesmo custo, pois sou obrigado a percorrer todo o vetor, caso estejamos procurando por um valor que seja maior do que todos que estejam no vetor. Para melhorar esse resultado, podemos utilizar uma busca binária. A busca binária só pode ser realizada em vetores ordenados. E parte da ideia de, a cada passo, verificar em qual metade do trecho de busca o valor pode estar presente. Vejamos o pseudocódigo em que procuramos um valor k em um vetor v. Comparamos o valor de k com o valor armazenado no meio do vetor. Se for igual, então terminamos a busca e retornamos à posição do meio como solução. Caso contrário, se k for maior que o valor do meio, então podemos descartar a metade inferior do vetor. Se não, se k é menor que o valor do meio, podemos descartar a metade superior do vetor. Repetimos esse processo com a metade restante até encontrar o valor ou o vetor ficar vazio. Nesse caso, k não pertencerá ao vetor. Confuso? Vamos ver um exemplo. Considere o vetor de 12 posições na tela. E nós estamos procurando pelo elemento 26. Bom, eu tenho 12 posições. 12 dividido por 2 me dá 6. Posição do meio igual a 6. Vou na posição 6. E comparo o elemento procurado com o valor na posição 6. Percebam que 26 é maior que o elemento no meio. Então, eu descarto a primeira parte do vetor. E vou ter agora 6 elementos para a busca. O meio está em 3 e o valor dessa posição é maior que 26. Então, eu descarto a metade superior. E eu tenho agora um vetor com 3 elementos. O meio ficará na posição 1. E vejam só. O valor do meio é exatamente o valor procurado. Observem ainda que eu fiz exatamente 4 comparações. Apesar de 26 estar na oitava posição do vetor. Ou seja, metade das comparações de uma busca sequencial. Como a cada passo eu divido o vetor de busca no meio, esse algoritmo possui uma complexidade logarítmica. Melhor que o da busca sequencial. Vejamos um código em que implementamos exatamente esse algoritmo. Então, após lidos os dados, utilizamos uma estrutura de repetição que busca o elemento em um trecho do vetor. Esse trecho inicia-se em pós-inicial e termina em pós-final. Assim, o meio vai ser dado justamente pela soma de pós-inicial com pós-final dividida por 2. Vejam que para interromper o while, caso o elemento tenha sido em contrário, eu simplesmente coloco a posição inicial após a posição final. fazendo pós-inicial igual pós-final mais 1. Caso o elemento não tenha sido encontrado naquela iteração, eu verifico se o valor procurado é maior ou menor que o valor do meio daquele trecho. Se for maior, coloco a posição inicial logo após o meio. Se for menor, coloco a posição final antes no meio. Com isso, eu descarto os trechos desnecessários. Também é possível implementar a busca binária por meio de recursão, como apresentado na tela. Percebam que a ideia é bastante similar e que as chamadas recursivas são feitas quando o elemento não foi encontrado ou o trecho não ficou vazio. No caso do trecho ficar vazio, então o elemento não faz parte do vetor. Percebam que nas chamadas recursivas, caso o elemento procurado seja maior que o valor do meio, então a chamada é feita com pós-inicial a partir da posição do meio. Caso o elemento procurado seja menor que o valor do meio, então a chamada é feita com pós-inicial antes da posição do meio. Então, temos aqui um exemplo. Do uso dessa busca binária, em que lemos um vetor de 10 elementos, um elemento a ser buscado e na sequência invocamos justamente aquele método anterior de busca binária recursiva, informando as posições iniciais e finais do vetor, bem como o elemento a ser procurado. Bom, percebam que a busca binária possui uma grande vantagem de eficiência comparada à busca sequencial. Se temos um vetor de mil posições e, por exemplo, vamos procurar um elemento, vamos pensar no pior caso. No primeiro passo, após a primeira comparação, reduzimos o trecho de mil para 500. Depois, duas comparações, de 500 para 250, de 250 para 125, de 125 para 63, de 63 para 32, até aí foram seis comparações apenas com a busca binária. De 32 para 16, de 16 para 8, de 8 para 4, de 4 para 2, de 2 para 1, e encerramos a busca binária com, no máximo, 11 comparações. Considerando que na busca sequencial faríamos mil comparações, no pior caso, esse resultado é muito bom. Ainda mais quando temos a informação que, em geral, comparações são operações mais demoradas no processador que uma soma ou multiplicação. São mais demoradas que divisões, inclusive, que podem demorar mais que multiplicação em alguns processadores. Ou seja, diminuir comparações é aumentar a eficiência do algoritmo, caso ele continue resolvendo o problema. Assim, nós temos grande vantagem no uso de busca binária. Mas essa vantagem só foi possível porque o vetor estava ordenado. Caso o vetor não esteja ordenado, nós necessariamente teremos que usar a busca sequencial. Assim, mais à frente, aprenderemos a ordenar vetores, já que isso pode ajudar e muito quando eu tenho que fazer várias buscas em um vetor. É isso. Em nossa próxima videoaula falaremos sobre matrizes. Aguardo vocês.